Eu sei que horas são na Holanda, Nora. Se eu pensar na Holanda, a partir de Berlim, parece-me um pássaro distante. A gente fala como um relâmpago. Comem pão molhado em leite. Em Berlim falamos tal e qual anjos a brincar com tangerinas velhas. Escuto um sotaque orgulhoso, altivo. Preconceitos condimentados com alho. Em Berlim não conheço ninguém que fala holandês. Dizem-me que a noite é épica e grega porque aparecem todos os centauros e círculos alados. Orfeu, beija o membro de um gangue e os empregados sírios entoam louvores nas casas de banho. O Orfeu alemão vive nos cantos mais sujos enquanto os ratos se transformam em motaros. Apagam a luz. Acreciam as próprias barrigas e os corpos cebosos. Uma mulher morta, talvez a minha mãe, canta. Lá, de onde está agora, aprendeu a crer-me. A que me trouxe ao mundo não entendia os meus movimentos. Também não falava da Holanda. Essa mulher temia os alemães. Os meus poemas eram objetos estranhos como maçãs nórdicas. Talvez. Palavras que desejava ouvidar. Porquê, mamãe? Perguntei-lhe. O que é que te incomoda no céu de Berlim? Na Holanda, eles têm preconceitos contra a língua de Berlim. O tempo, insatisfeito, busca uma gondola. Não limpei o meu nariz para ver o futuro. O céu em Berlim cospe explosões de cromo. Não é azul, nem cinzento, nem azul celeste. É invernal. É um céu romão. Escrevo um poema para Norá, que está na Holanda. Ela tenta apagar a purpurina dos nomes. Os comboios sussurram-lhe o terror de uma ponte caída. E Norá dormita nele. O que fazer dos moinhos? Mas aqui, em Berlim, não há ninfas nem noras. Só anjos enlouquecidos que nos convidam a chorar nas suas costas. Tocam instrumentos feitos de sucata. Entenderias, Norá, que Orfeu não é um tradutor. Perdeu a sua pátria e a sua barca. Por isso, chorei tanto. Quando ouvi o que dizias, arrebentou o choro do olho esquerdo da pedra. Ninguém entenderia os teus sons. Isto é Berlim, não há. Onde Orfeu cerra os seus lábios e executa as suas vinganças. Obrigada.